Tô de ser, juro Hua jha tujh se shuru Voh kis sa tujh pe hi lhe Hua khatam Hooga nahi Yeh hum se hooga nahi Kishi ko tenghe nahi Tere jaga hum Tere bina Chiyye to kyu Yeh sawal bár bár Aata hai Tere agar Na ho sake Kishi or ke na hongi Waada hai Kishi or ke na hongi Waada hai Vohi roze teree kami Vohi aankh mein hai nami Vohi duriya Sata hai Vodha kya karu Jishe tu na apna Kaeh Chaha tu na Kaeh Rhe Woh Dil Me Khud Tore Hai Hai Aashki Tu aankhri Hai zid meri Tu aankhri Aansu merah Meri Hasi Tu aankhri Tere bina Ma kuch nahi Yeh khyyal bár bár Aata hai Tere agar Na ho sake Kishi or ke na hongi Waada hai Kishi or ke na hongi Waada hai Aaya na aaya Mرضi Teree Yaro kholi Hewa hai Meri Teree Khali Saita Zindegi Hoge Jida Na Ra hai Meri Kisha Kisha Yhe Kiyo Aadha Raha Yeh Malal Bár Bár Aadha Hai Tere Agar Na Ho Sake Kishi Or ke na hongi Waada hai Kishi Or ke na hongi Waada hai Aadha Aadha é tenho com 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 para ver o vídeo agora você pode fazer o gamezap.com e agora você pode receber o instant bonus e aí você pode receber o link para o e aí